As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você E as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que restou As luzes das estrelas se apagaram E o inverno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós a tempestade desabou Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Mas não faz mal Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Tudo morreu pra mim Não, não, não posso